O Programa Jovens Empreendedores Sociais não é um programa novo, tem 18 anos de existência, teve a sua origem no México e nós este ano, quando a celebração dos 5 anos da Universidade Europeia, considerámos que estavam reunidas as condições para poder trazer esta iniciativa para Portugal, cujo objetivo é distinguir jovens entre os 18 e os 29 anos, que sejam fundadores ou cofundadores de um projeto de empreendedorismo com impacto social, ambiental e que possam de alguma forma estar a responder a uma necessidade ou a criar uma resposta positiva a um problema, a uma necessidade da sociedade portuguesa. O programa foi lançado há 4 meses e hoje culminou uma primeira etapa, se assim se pode dizer, com a entrega dos prémios a estes 5 primeiros vencedores do Programa Jovens Empreendedores Sociais. O balanço é muito positivo, o programa foi lançado pela primeira vez em Portugal, este ano, em junho, e portanto contamos apenas ainda com 4 meses desde a data do seu lançamento até à data de hoje. Contou com 44 candidaturas e portanto contar com esta quantidade de candidaturas foi muito positiva, não só a quantidade como a qualidade dos projetos que nos chegaram, mas aquilo que realmente com o que nos separámos à medida que fomos recebendo as inscrições é que estávamos de facto a receber não só projetos muito bons, como em áreas muito diferentes, nomeadamente a área da educação, a área da integração social, da inclusão social, a área do ambiente, a área da saúde e a área do desenvolvimento económico, o que denota que muito de bom se está a fazer pelo país em matéria de empreendedorismo social por uma camada de jovens que a priori muitas vezes tendemos a negar ou a negligenciar porque achamos que não têm as qualidades e é muito oposto àquilo que nos deparámos. A maior riqueza que nós encontramos com este projeto e sendo nós uma instituição de ensino superior cuja nossa responsabilidade é formar os cidadãos de amanhã, portanto os futuros líderes da nossa sociedade, que eles possam de facto ter esse mindset de preocupação com os outros, com o ambiente, com aquilo que no fundo vai ser o mundo de amanhã para as suas gerações futuras, filhos, netos, etc. Este programa tem três grandes benefícios, o networking que lhes vai possibilitar, a visibilidade dos seus próprios projetos e a área da formação, mas a riqueza que eles vão poder tirar deste projeto, muito a eles também se vai dever, como é evidente, e portanto vai começar hoje essa nova etapa e a contribuição que nós lhes vamos dar com o programa. Obrigado. 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 Obrigado.